O que é Ferdinando? Guliu a coruja? O que você está fazendo com a fantasia igual a minha, Tereza? Olha só, a fantasia, meu, você tinha dito que ia se botar a fantasia de ramba, a forma gay do Rambo. Olha aqui, eu sou a Xirra, tá? E desmontada sou a Dora, primeira e única herdeira do Castelo de Cristal. A única herdeira mesmo, você falou certinho, a única herdeira sou eu, Xirra Tizil do Morro do Serau. Tereza, por que você está fazendo isso comigo, Tereza? Poxa, se fantasia de outra coisa, vai de Madame Riso, ou então vai de esqueleto. Aliás, esqueleto você não pode, senão ia ter que ser um esqueleto de um mamute, né, pra você. Não dá.